É o seguinte, a passagem para a vida adulta nem sempre é tão fácil. Mas afinal, quando é que a gente vira adulto de verdade? Com 18 anos? 21? 30? Nunca? Para nós, a autora Sarah Anderson, ninguém vira adulto de verdade. Mas a gente resolveu pesquisar se as pessoas concordam com ela. Então viemos aqui para a Avenida Paulista para perguntar o que as pessoas pensam sobre isso. Afinal, ninguém vira adulto de verdade mesmo? Estamos aqui com a Renata. Renata, o que você acha que significa ser adulto? Ah, eu acho que é se virar. É complicado, cara, é difícil. Não sei. Ser adulto, certo. Ter bastante responsabilidade, saber lidar com muitas contas também em casa. Ah, ser adulto, eu acho que não é só uma questão das coisas materiais e coisas que você tem que resolver por si só, mas também é uma questão de comportamento, né? Acho que é ter responsabilidade, maturidade, para ter autonomia mesmo, ser capaz de tomar as próprias decisões na vida. Olha, acho que ser adulto independe da idade, né? Eu acho que é o momento que você começa a sentir o peso da vida. E quando você não se sente adulto, tem algum momento que você fala, acho que eu não sou tão adulto assim? Ah, mano, quando eu estou sentado lendo um livro e começo a rir sozinho, a galera passa, me vestindo na rua e fala, hã? Quando eu acho que eu ligo para minha mãe e falo, mãe, não estou conseguindo fazer arroz, meu arroz fica empapado, por quê? Me vejo rindo de bobagens e tal e ainda tenho essa parte de criança. Quando eu tenho que ligar para os meus pais para me buscar na balada. Do que você mais sente falta da sua infância, da sua adolescência? Ficar fazendo várias nadas de tarde, deitado, assistindo TV, assistindo sessão da tarde. Carrinho de rolemã e bolinha de gude. Olha, você não ter responsabilidade é muito bom, se você cair tem alguém te segurando, é muito bom isso, é a melhor parte. A leveza, justamente. A paz de poder deitar, sentar, ler um livro e ninguém me perturbar com nada, com dinheiro, com conta, com horários. O que você acha que te fez ser adulto? Aquele momento que você falou, ok, agora estou na vida adulta, teve algum momento essencial? Depois que a gente tem um filho, a gente vira um adulto. Antes disso é brincadeira. Quando eu me sinto, pagar conta, agilidade em casa, trabalho. Eu ainda não sou financeiramente dependente, então nesse foco, por exemplo, não me considero adulto. Mas a resposta à pergunta de quando eu percebi, eu acho que eu não percebi ainda. Acho que em situações que exigem de mim um comportamento, não sei, meio humano, assim. Quando eu ultrapasso a minha preguiça e faço as coisas, tipo compra de mercado, essas coisas, daí eu acho que evolui. E você se considera adulta? Sim, acho que eu estou num processo, estou me transformando nisso. Eu não me sinto ainda adulta. Acho que, na verdade, ser adulta não tem nada a ver com idade também. Isso daí tem a ver com você saber lidar melhor com situações cotidianas. Acho que sim, eu tenho que pagar boletos, então provavelmente sim. Então você acha que você se considerou adulto quando você começou a pagar boletos? Sim, quando eu comecei a pagar boletos e comecei a morar com meu pai, que não paga minhas contas. E vocês, já se sentem adultos? Se identificam com praticamente todas as tirinhas da Sarah Anderson, assim como a gente? Comentem aqui e aproveitem para seguir a gente nas outras redes sociais. Até terça! Tchau!